Música Fala galera, tranquilo? Começando mais um vídeo do canal E hoje nós estamos aqui no município de São Sebastião Litoral Norte de São Paulo Nós estamos indo ali na Praia de Caletas Pra quem não sabe, a Praia de Caletas é um condomínio fechado Não pode deixar o seu veículo lá dentro Nós tivemos um pequeno transtorno Tivemos que achar um lugarzinho para estacionar o veículo Lembrando, não deixe o seu carro estacionado no acostamento Porque pode dar uma multa, beleza? A fiscalização aqui é bem rigorosa Nós conseguimos um cantinho ali E vamos lá filmar pra vocês agora essa praia Lembrando que a Praia de Caletas também tem uma cachoeira E nós mostraremos ela pra vocês Beleza? Tamo junto galera É isso aí galera Entradinha da Praia de Caletas Como eu falei, não pode deixar o veículo aqui dentro Aí galera, quando a gente entra aqui no Sítio Caletas Nós falamos Praia de Caletas Mas na verdade o real nome é Sítio Caletas Vocês vão ver que descendo pra praia tem essa casinha logo atrás E na frente da casinha tem uma plaquinha amarela Ela leva até a cachoeira de Caletas Beleza? Vamos lá que a gente vai mostrar pra vocês Tamo junto Que a gente vai mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, estamos aqui na Praia de Calhietas, na verdade o seu real nome é Sítio Calhietas. Para quem não sabe, antigamente isso aqui era um sítio, hoje é um condomínio fechado. Possui apenas quatro casas e cinco terrenos ainda não construídos. A gente vai estar mostrando para vocês aí esse paraíso, é sensacional. Pena que o tempo não ajudou muito, está um pouquinho fechado, a gente vai conseguir curtir bastante aí. Tchau. 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 Tchau.